É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caí Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz essa canção É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caí Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz essa canção Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol O sol Música É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caí Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz essa canção Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol O sol O sol Amém